Olá, queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Vamos à nossa matéria de hoje? O alerta de apagão. Não podemos deixar que a Eletrobras fique nas mãos dos golpistas das americanas. A Eletrobras é questão de segurança nacional e não pode ficar com os golpistas das americanas, diriluí Nassif. Bolsonaro falou em vídeo que não privatizaria a Eletrobras e privatizou. Ministério diz que sistema elétrico foi restabelecido na terça 15, após seis horas de apagão, em 25 dos 26 estados e o Distrito Federal. Bolsonaro, deputado, falou em fuzilar a FHC por vender estatais e petróleo. E Bolsonaro, presidente, queria vender todas as estatais e vendeu a BR Distribuidora, áreas do pré-sal e queria privatizar a Petrobras. Após aumento dos combustíveis, a IPET afirma que PPI acabou só na retórica. Mas, mesmo com o aumento, o preço dos combustíveis continua mais barato que na dolarização de Bolsonaro e vai cair mais ainda. Lula estancou a privatização da Petrobras, vai investir 323 bilhões na empresa e vai abrasileirar os preços dos combustíveis, honrando o seu compromisso com os brasileiros. Quando Bolsonaro, em 2018, prometeu gasolina no máximo a R$ 2,50 e o gás no máximo a R$ 35, e para 2022, os combustíveis mais baratos do mundo, eu, Emanuel Cancela, enquanto petroleiro, ex-sindicalista e advogado, denunciei ao MPF o estelionato eleitoral de Bolsonaro. A denúncia foi arquivada. E não podemos esquecer que Dilma foi processada pelo MPF por vender combustível barato. Nessa hora, onde estava a IPET? FHC, que deu origem ao livro Privataria Tucana, vendeu à Vale um dos maiores crimes cometidos contra o Brasil, por R$ 3,3 bilhões. Quando a empresa, só de reservas minerais, tinha R$ 100 bilhões. E os mineiros ganharam de brinde um dos maiores acidentes ambientais do planeta, que foram os de Brumadinho e Mariana, com 270 mortos. Maior perda em Mariana e Brumadinho foi de vidas humanas, diz especialista. FHC vendeu também a Telebrás, e nossa internet é a mais cara do continente e mais lenta que a do Iraque e Cazaquistão. Segundo a Folha, em 2021, CEDAI é leiloada por R$ 22,7 bi de reais em vitória dos governos federais, Bolsonaro, e o estadual Cláudio Castro, governador. Mas quem sai perdendo mesmo é o povo do estado do Rio de Janeiro. O bolsonarista, governador de São Paulo, Tarcísio, vai privatizar a Sabesp, a água. Você acha que o empresário do setor que vende um litro de água, mais caro que um litro de gasolina ou diesel, vai vender a água barata para os fluminenses e paulistas? E a principal responsabilidade não é dos empresários, e sim dos governantes. O apagão da Eletrobras, de agosto de 2023, reforça a tese que privatização é ação entre amigos, roubo e ineficiência. Ou, como dizia o saudoso Celso Furtado, ministro do Planejamento de João Goulart, privatização dos lucros e socialização dos prejuízos. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulga esse vídeo, beijo no coração e obrigado pela atenção.